Então uma pessoa chegou pra mim e perguntou assim, professor, mas eu tenho 10 mil reais, quais equipamentos, o que eu devo fazer pra começar na estética? E eu falei pra ela, olha, você tá proibida de começar a fazer qualquer coisa nos próximos 15 dias. É claro que é brincadeira, né? Ela pode decidir da forma que ela quiser. Mas o nosso trabalho principal é trabalhar o quesito do fracasso e da frustração. E quando que isso acontece? Quando você investe mais do que precisa investir pra começar um negócio e gera uma grande expectativa em cima disso. Então, nesse momento, é um momento crucial. O momento que você vai começar é um momento crucial. E eu dou algumas dicas. Quais são minhas dicas? Primeira dica. Como que você vai começar? Seringa, agulha e produto. Muito dinheiro? Não. Pouco dinheiro. Você não precisa de tanto dinheiro assim pra você conseguir começar o seu negócio e ter sucesso. Ah, vou ter minha própria clínica? Não necessariamente. A gente ensina que você deve fazer uma transição segura da área que você está atuando hoje pra área que você deseja atuar. Professor, como que eu faço isso? É, você vai criar horários alternativos e você também vai fazer o quê? Você vai trabalhar em horários alternativos e você vai trabalhar com sublocação.